bom meninas é hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo daquela flor que vocês escolheram aí no meu face o nanda costa que essa daqui ó tá vou fazer o tutorial pra vocês é o passo a passo de como vocês estarem fazendo aí na unha dos seus clientes voltar fazendo um papel grande e também voltar fazendo é na unha tá então ó aqui ó vou fazer na unha também e voltar fazendo nesse papel aqui pra poder destacar melhor tá esse papel que utilizo é o papel color 7 eu tenho ele em várias cores utilizo preto o branco o azul amarelo ó eu tenho ele em várias cores verde tá mas agora vou tá utilizando é esse amarelinho aqui então vamos lá é eu vou utilizar as tintas é que eu faço os meus desenhos né que essas daqui que vai o meu nome nanda costa tá e vou tá utilizando agora pra começar o pincel 16 número 16 do 433 da pintor tigres tá então eu vou colocar ela aqui no pratinho as cores que eu vou tá utilizando as cores que eu vou tá utilizando que é esse lilás clarinho aqui e o roxo que é um pouco mais escuro aqui então sempre uma cor clara e uma cor escura legal tá então aqui tá o meu pincel eu vou arrumar as cerdas dele junta elas pra ficar assim certinho vou colocar aqui cinquenta por cento no lilás e o outro cinquenta por cento no mais escuro tá então eu venho aqui com esse movimento com esse movimento de um lado do pincel e do outro lado fazendo a matização das duas cores faço várias vezes só de um lado do outro vem novamente aqui e aqui tá e vamos pra nossa folha o movimento que a gente vai tá fazendo é um movimento de traço único tá que é o do one stroke então a gente vai vim aqui né vai encostar o pincel vai dar uma leve abaixadinha vai fazer um movimento pra cima vai voltar com ele vai levar ele novamente mais lá em cima e vai fazer uma nova curva e vai fazer uma nova curva ele vai ficar assim você vai vir novamente aqui na tinta vai matizar as duas cores tá e você vai voltar aqui no traço só que agora você vai abrir o seu pincel ó e você vai dar mais forma no seu traço você vem várias vezes aqui ó assim tá vou dar uma viradinha aqui vou vir aqui na cor no claro no escuro vou matizar ó dos dois lados a partir do lado do outro e vou fazer novamente o traço que eu fiz primeiro eu venho aqui ó subo subo um pouquinho lá em cima venho aqui e desço tá venho aqui na tinta no claro no escuro vou matizar dos dois lados E passo em cima, novamente, com o pincel mais aberto. Ó. Aqui. Tá? Novamente, vou dar uma viradinha. Venho aqui no claro, no escuro. Vou matizar e novamente, ó, fiz uma curvinha, levo lá em cima, volto e fecho aqui embaixo. Passo novamente a tinta no pincel, vou matizar ela, ó. E venho aqui, novamente, ó, com o pincel mais aberto. Ah, Nanda, como é que eu faço pra deixar o pincel mais aberto? É só você pressionar o seu pincel aqui, ó, na folha que ele abre. Com a força que você faz, tá? Virar aqui. Novamente aqui no claro, no escuro. Encosto aqui, aqui, aqui e aqui. No claro, no escuro, matizo de um lado, matizo do outro. E novamente eu venho aqui. Olha que efeito lindo vai dando. E aqui, por último, venho aqui, lá em cima e aqui embaixo. Meninas, como todas vocês sabem, estou ministrando o curso por todo o Brasil. Você que é de alguma cidade que ainda não tem curso, entre em contato comigo pelo Face, que a gente dá um jeitinho de ir até a cidade de vocês. Bom, agora, a gente vai passar mais uma camadinha aqui em cima pra dar uma valorizada na flor. Então, aqui no claro, no escuro. Então, vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Novamente no claro, no escuro. Vamos matizar bem. Aqui. Quando acontecer de misturar as duas cores, que nem aconteceu aqui comigo, a gente vem com papel absorvente, ó, esses de cozinha que a gente utiliza. E aí, a gente tira o excesso da tinta do pincel. Sem precisar lavar, tá? Sem precisar lavar, tá? Só tirando aqui, ó. Tirou o excesso. O pincel já tá pronto novamente pra você tá utilizando. Então, aqui a gente espera secar um pouco, tá? Então, a gente vem aqui, passa novamente onde foi passado o no claro, no escuro. Ó. Vamos matizar novamente. Tá, eu vou esperar essa pétala aqui secar, tá? Então, eu vou continuar nessa daqui, ó. Aqui. Aqui. Olha que linda que ela vai ficando. Olha que linda que ela vai ficando. Essas tintas que eu tô usando é das tintas que tem purpurina, tá? Por isso o brilho. Ó, tá? Prontinho. Agora, eu vou pegar um pincel. Desses que a gente utiliza pra fazer batidinhas. Ó, aqui, fazer batidinhas, eu vou preencher esse fundo aqui, essa parte de dentro. Então, eu venho aqui, ó, com batidinhas, tomando cuidado pra não ir aonde tá matizado aqui do meu desenho. Tá? Só pra preencher. Vou limpar no pincel. E vou utilizar um amarelo na parte de dentro. No meu desenho original, eu utilizei um dourado. Então, como essa cor é uma cor fria, eu posso tá utilizando em prata, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui a mão. Um prata, tenho. Aqui eu vou colocar. Então, eu venho novamente com o de bater. Aqui. E no meio, eu faço o batidinho com esse prata aqui, ó. Aqui. 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 coloquei um cinza embaixo primeiro e agora estou vindo com prata tá bom bastante prato agora eu vou marcar aqui ó um pouco do prato só que pouquinho tá ó as batidinhas são menores só vou dar uma limpada aqui no papel pincel e a parte mais clara da flor no caso aqui o lilás eu vou vim dando uma batidinha em cima desse prata ó ó ó tá vou pegar um boleador agora com preto colocar aqui um pouco do preto vou utilizar vou utilizar o branco também cadê o branco todas tintas que estou utilizando as tintas não da costa e aí vou fazer esse movimento com boleador no preto vem fazendo bolinhas aqui dentro olha que gracinha que está ficando e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá com o pincel de traços finos eu vou trabalhar agora essa flor eu venho no branco e venho fazendo esse movimento ó de contorno até o meio dela quando chegar aqui no meio eu faço a curva pra dentro vou fazer aqui novamente pra vocês poderem entender melhor ó saio com ela daqui vou fazendo o contorno ó quando chegar aqui nessa ponta eu entro com ela aqui novamente contorno contorno aqui na curva eu entro ela ó ó aqui entro com ela vou dar uma limpadinha no meu pincel e venho aqui novamente no branco dou uma esticadinha bem nele pra ele ficar bem fininho no traço e venho puxando vários riscos aqui dentro ó no meio a gente deixa bem esticadinho e na ponta a gente vai fazendo esse movimento pro lado tomando cuidado pra não encostar no preto sei que a vontade de fazer a flor muitas vezes é maior mas fazer com cuidado não vamos deixar a ansiedade tomar conta pra que a nossa flor fique bem perfeitinha tá fazer com bastante paciência aqui e Ó, tá? Com volta dela, você pode estar fazendo outras como essa. Deixa eu colocar mais um textinho aqui. Não necessariamente com os mesmos movimentos, tá? Ó, aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. E aí, novamente, no meio, prata. Ó. Aqui também. Aqui. Nessa flor aqui, a gente pode mudar ao invés do branco, tá? Colocando diretamente o prata. Também dá um efeito muito lindo. Aqui. 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 Meninas, eu não vou editar esse vídeo, tá? Eu vou deixar ele assim, que é pra vocês poderem ter o passo a passo mesmo, do começo ao fim, tá? Então, não vai ter edição. Vou fazer umas folhinhas aqui. Então, não vai ter edição. Aqui. Aqui. Ó. Parte clara pra fora, a escura pra lá dentro, encostou, movimento de zigue-zague, subiu. Aqui, novamente, ó, zigue-zague. Aqui. 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 Se vocês sentirem que é difícil, não conseguem fazer esse tipo de folha, vocês podem fazer a folha do tio, tá? Ó, encosta, faz um formato de um tio. Também fica muito lindo. Também fica muito lindo. Tá? Aqui. 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 Com o pincel fino, a gente vem fazendo os traços de dentro da folha. Bom. Bom, depois é usar a imaginação, fazer os riscos para preencher seu desenho. Não esquecer de colocar o seu nome. Bom, aqui não vai aparecer porque é branco. Deixa eu ver aqui. Pincel fino. Espero que vocês tenham gostado dessa daqui. Agora a gente vai fazer ela na unha como prometido, tá? Vou deixar ela aqui de lado. E vamos para a unha. Contrariando a todos que dizem que eu não faço desenho na unha. Vou mostrar para vocês que eu também faço na unha. Aqui está meu pincel. Aqui. Então vamos lá. Metade no claro, metade no escuro. Matizo de um lado, matizo do outro. Vamos lá. O mesmo movimento, tá? Ó. Vai lá em cima e volta. E volta. 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 Vai. Vão em cima. E volta. Eu gosto de fazer direto na folha, porque eu acho que fica bem maior para vocês visualizarem. Quando a gente tem vontade de ensinar, a gente quer que a pessoa visualize o mais perfeito possível. Ó. Sobe e desce. E... 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 O fundo pode ser da cor que vocês quiserem, tá? É... E... 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 Aqui. Vou fazer outra aqui embaixo. Aqui. 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 Ó. Agora eu vou fazer a parte de dentro, ó. Deixa eu ver se é aqui. Aqui o prato. Aqui. 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 E os braços finos. Aqui. 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 Vamos lá. 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 E até a próxima.